Só vou pra casa quando o dia clarear Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor me arranja Não vou pra casa, não vou, não vou Só vou pra casa quando o dia clarear Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor me arranja Não vou pra casa, não vou, não vou Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor me deixou Se por acaso um grande amor me arranja Não vou pra casa, não vou, não vou Só vou pra casa quando o dia clarear Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor me arranja Não vou pra casa, não vou, não vou Não vou pra casa quando o dia clarear Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor me arranja Não vou pra casa, não vou, não vou Eu sou do samba, cara, o samba me criou E deixa a gente cansado E deixa a gente cansado de batucar E se na roda do samba eu encontrar uma bola aí Então não vou, não, não vou, não, não, senhor Eu sou do samba, não vou, não, não vou Ahra Amém.